Eu sei que o presidente Jinping é um entusiasta do futebol e isso aproxima não só ele, como a China do Brasil. No Brasil, o futebol não é apenas um esporte, é uma paixão, é um fator da identidade do nosso povo. Foi uma plataforma de promoção social dos jovens pobres no Brasil. Eu creio que a visita do presidente ao Brasil é uma oportunidade para a aproximação e a cooperação em uma área tão universal que hoje é o futebol. Ou seja, é uma linguagem universal, é um fator de projeção e de valorização das nações e dos países. E o governo brasileiro e o Ministério do Esporte estarão de braços abertos para realizar uma cooperação profunda e duradoura, uma grande parceria entre a China e o Brasil para fazer com que o futebol na China se desenvolva e para que a China se transforme também em uma potência no futebol. Isso seria bom, não apenas para a China, mas seria bom para o futebol mundial.